Olá camaradas, hoje irei visitar o apartamento de um ilustre membro da comunidade, ou um ex-membro, como preferirem. Um causador de polêmicas, ou não, nada mais nada menos que Will. Olá Will, agradeço a sua hospitalidade e vamos começar Will? Bom, a primeira pergunta é, como vai a sua força, meu jovem? Olha, cara, esse negócio de força aí não é comigo, eu não entendo porra nenhuma de Star Wars, então, pra próxima. Essa foi boa Will, muito gozado, como sempre. Bom, vamos para a segunda pergunta, qual é o seu hobby Will? Qual o seu hobby? Hobby, cara, eu ultimamente não tenho tido tempo nenhum pra ter nenhum hobby, cara, porque eu estou estudando feito um filho da puta pra conseguir passar no vestibular, pra conseguir um bom diploma, um bom emprego e ser um bom servidor da nação, pagar meus impostos, blá, blá, blá. Mas quando sobe no tempinho eu toco uma guitarra, violão, porra toda, ouço uma música e tal, e no fim de semana eu fico vegetando lá, eu saio pra tomar uma zinha. Deveras interessante, mas cá entre nós, o que te atraiu na comunidade do Metallica? Ó, quando eu comecei a apostar lá na comunidade do Metallica, eu comecei como qualquer aleatório, né? Tô falando sobre banda mesmo, falando sobre música, não sei o que, só que você vai se acostumando a apostar lá, vai falando merda junto com os caras, vai conhecendo o pessoal, e daí quando você percebe, você fez algumas amizades lá, mesmo que superficiais até, mas você se acostuma, não existe essa coisa de ser atraído pela comunidade do Metallica. Eu acho que se isso acontece com alguém, é muita viadagem, é melhor sumir. Old Times. Quê? Will, eu tenho um saco de feijão preto, para um piquenique adorável em uma manhã cinzenta. Seu cozinho é meu? Olha, cara, o saco de feijão certamente é seu, mas a partir do momento que você cozinhar, aí já vai depender de quem comeu o feijão do teu saco. Excelentíssima resposta, meu caro. Mas, diga lá, qual o seu cunhão preferido, meu caro? Cunhão, tipo, jargão, zonra total, essas minhas, eu acho que é o famosíssimo Joguemos, né, que me deixou muito famoso na comunidade e tal, rendeu várias paródias, a porra toda, e o pessoal tem aí, até hoje, como um símbolo da minha passagem pela comunidade. Will, sem minhas palavras, você nos abandonou? Olha, acredito que abandono talvez seja a palavra mais correta mesmo, mas podem ficar tranquilos que eu já comecei a providenciar a papelada e vocês vão ser enviados para os respectivos orfanatos ou manicômios, etc. Olha, cara, o negócio é que um monte de gente ficou de aparecer lá, mas no final das contas ninguém apareceu e eu acabei na mão, se é que você me entende. Will, naquele vídeo, é você cantando Fresno? Olha, cara, sou eu sim, mas é aquela coisa assim, ó, eu juro pra você que eu só fiz aquilo porque eu não encontrei o meu encarte do NXR. Bom, vamos lá, jogo rápido, Will. Um lugar. Outback do Morumbi. Um hobby. Pesca esportiva. Uma comida. Bife à milanesa. Música. Gosto, mas não gasto um centavo com isso. Um vício. Joguemos. Uma virtude. Música do Charlie Brown Jr. agora. Uma frase. Não pensei em nada importante, engraçado ou poético pra dizer aquilo. Bom, Will, e para terminar, eu peço que você faça os seus agradecimentos finais, meu caro. Agradecimento? Unicamente ao Satã, criador do nosso universo, da nossa música e do nosso dia a dia. Então tá lá. Esse foi o nosso amigo Will. Nessa belíssima entrevista, quero agradecer-lhe pela última vez, por ceder um espaço aí pra gente, desse horário. E é isso aí, meus camaradas. Não se esqueçam, a camaradagem, camaradagem está acima de tudo.